Música Que não tem, mas ainda não passou O amor tem um sofrer, um motivo pra cantar Cada um tem seu porquê, tem mais um povo pra cantar O amor tem um sofrer, um motivo pra cantar Cada um tem seu porquê, tem mais um povo pra cantar Mariana vai, Juliana vai, e você está renascer E Yolanda vai, e você ainda vê O seu mundo mais velho, com Deus 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL